Quando criança eu achava que podia sentir cheiro de Natal, mas era só cheiro de shopping Ele se autodenominava meu pai, mas era só um rato covarde com a mente cheia de chope Essa luxúria me suga e me cega, mas sempre que ela me pergunta quer foto eu respondo show me Nem venestina a alma pode limpar o medo e os traumas que uma patricinha de pele clara deixou em mim Versus Batalha Dona Rosa, certo? E representando a Batalha Dona Rosa, cola pra cá, guri! Do lado de lá, representando a Batalha da Aldeia, cola pra cá, Big Mike! É o que? Daquele jeito, mano A praça vai ter bem, certo? Guri começa, Big Mike responde, o que vocês querem ver? Goste! E o que tem que ver? Goste! Goste! Bora, 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 bora G-Yan, G-Yan Olha a pedra! Mão pra cima, geral! Mão pra cima, geral! Mão pra cima, geral! Vem! 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 Assim óh! Assim óh! Eu amo ele! Eu faço ele! Eu quero ver matar esse cara na levada do pão Eu faço é Eu quero ver matar esse cara na levada do pão Vivendo Vem, 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 vem Mata ele, caralho Ela roda, caralho Ela roda, caralho Oh, 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 oh Ei Ei, ei Aham Eee Eee Vamos dividir esse aqui O mic desliga mas sigo ligado aqui na pista Porque cada verso meu é uma nova conquista Por isso que aqui você nunca que se garante Chame de Davi acostumado a assassinar gigante, pô Gigante e eu também não sou pequeno Mas é mundo demais e negro de menos Por isso até porque não prova da minha vida Quem se garante muito não vence na corrida Não existe negro demais nem negro de menos Não existe erros tão banais perto de erros tão pequenos Não tô procurando Nemo Isso é o que te consome Negro de menos Isso é ideia tabela Pantone Abandone Mas eu não abandono minha ideia porque eu sou sujeito homem Não existe problema pequeno sendo negro demais O que existe é excesso Coincinça sem paz Eu não disse abandone Eu disse Pantone Hoje é tudo no meu nome Nós falha mas não tarda Se você não sabe o que é Pantone É a tabela de cores do enquadro junto com o PM Sem nome na farda Sem nome na farda Esse pesadelo eu não juro Eu não sei a tabela Eu sei a cor da favela Que no enquadro meia noite ele só enxerga escuro Com certeza Menos se você for branco Hoje aqui eu garanto E com todo respeito Você já é condenado Eu tô acima da média Se for um branco playboy eles vão chamar de suspeito Suspeito E vão me chamar de rei Menos se for branco eu não falo do que eu não sei Eu sei que o que é a fé Eu vou me tornar aquilo que eles nunca querem Pão, 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 pão Daquele jeito, daquele modelo, certo, Ana Rosa? Muita o barulho pro primeiro rounder O bagulho já começou como, mano? Daquele modelo Meio jurados em três Dois Um Guri, um a zero, certo, minha família? Mas aí, Ana Rosa? Fica à vontade, mano Fechou 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 Fica à vontade Daquele jeitão, certo? Nada está perdido, então Tudo o que voooou Volta Eu disse tudo o que voooou Volta Tudo o que voooou Volta E as mãos lá em cima que não voltou ainda, certo? As duas, tem que ser as duas Tô vendo todo mundo, certo? Tá bom voltar Quebra e manda, Dizem Douglas Quebra e manda E o camarote, levanta a mão também, camarote Aê, já chegou a dar dê Já chegou a dar dê Já chegou a dar dê O moleque bebeu O moleque bebeu, então Ei, geral, levanta as duas mãos pro alto, mano Essa parada é big four É um evento muito importante, certo? Levanta as duas mãos lá pra cima Cadê o anão? Levanta o anão que tá levando tudo também, ó Vem! Vem! Vem, geral Vem, geral Vem, geral Vem! Vem! O moleque bebeu Vai, ela não deixava Vai, ela não deixava Vai, ela não deixava Será que vai atender? Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Mentira não deixa ver Jogou cante na blanca E o que vocês querem ver? Canc! Tem bêno, tem bêno, tem bêno Até ele caralho Não tem caralho Pô, 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 pô Vem geral, rimas incríveis 3, 2, 1 É igual o enquadro que eu tomei Foi esses dias aí Eu falei polícia Culpador de um crime que eu não cometi Eu sou culpado pra vocês até o fim Mas o que eu tenho de raro Cês não vão levar de mim Nunca vão levar de nós E principalmente meu mano na quebra Eles nunca calaram a voz Que sai de dentro da alma com calma Por isso agora deixa eu te explicar Meu olho com o crime é R.A.P Quando pega o mic com a intenção de rimar A intenção de rimar sou trabalhador Eles tentam lucrar a arma com silenciador Só tenta calar a voz de quem é negrela O tratamento é diferente em Alphaville e Alphavela Com certeza é irmão Eu te explico o motivo na minha improvisação Por isso eu te falo que é hilário Eles nunca vão colocar pra baixo Aquele cara que é o homem que paga um salário Realmente às vezes um salário mínimo Com o mínimo dívida Que não dá pra comprar o máximo dívida no condomínio Mas é por isso que o meu meta é crescer no Instagram É mandar pau no cu desses pais E fazer igual o Kevin com pra naruã Com certeza meu mano Por isso que é desde criança Que eu vejo que os cara assassina A gente nos vê que acaba com a esperança Mas o que eu tenho é trabalho Porque eu nunca tive herança Trabalho pra poder pagar de aluguel Que eles cobram de fiança Trabalho pra pôr comida no prato Pra ser a voz do hype Eu do ananimo mato Pra minha mãe ser um filho sensato A esperança é o chamar que morre E eu sou o primeiro que mato Primeiro que mata mas às vezes morre Eu sou o primeiro que anda E quando o clima aperta Eu sou o último que corre Pois eu vou olhar meus irmãos Você não entendeu? Pode vá Então o que eles fazem comigo? Cinco tiros nas minhas costas Só de atenção E aí na roda Faz barulho pra esse order E aí jurados Agora é com vocês No 3 2 1 Unânime certo Terceiro round Aê mas eu tenho uma pergunta pra fazer Tio Quem quer terceiro round e vai gritar o que? Sague 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 Levanta as duas mãos lá pra cima então Levanta a mão pro alto aí mano Nós tá em clima de festa Vem geral Pelo jeito né família Vem lá que começa certo? Levanta a mão também menossado Vem geral Dá um tapa no gostei aí Tá bom? Tô estivendo aí tio Um salve pra minha avó Raimundo E aí mãe Tô no pop bar Solta o beat DG Vem geral com a mão pro alto Todo mundo Todo mundo Sem exceção nenhuma Icon 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 Vem geral Chama 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 M5 Cabooso Cabo mal Mais cabuloso Quê batalha? Quê batalha? Quê batalha? Quê batalha? Quê com os dois? Cê me ensina uma situação perigosa Quê batalha? Quê batalha? Quê batalha? Quê batalha? Vem vem no outro Gênio Ô Ô Ô Ô Mata ele caralho Quê batalha? Quê batalha? Pô 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 No fundo do coração hein? Riva de 3, 3, 2, 1, Riva! Falamos de quem mata e de quem morre E na situação você falou que é o primeiro que corre Minha intenção não é ganhar corrida É poder correr mais rápido que nós, bala perdida! Bala perdida não corre meu mano, te falo aqui camarada Não existe bala perdida, existe bala teleguiada Por isso agora aqui na sessão eu te pergunto a função Como que o nome é perdida? Se ela se pergunto a cara do irmão? Se ela se pergunto a cara do irmão é por isso que eu te disse Mas repete isso e moque essa tisse Até porque pra bala perdida não tá ligado É igual pra vacilão Eu dei o endereço errado Mas o cara não é o peito Porque por nós meu mano eles nunca tem respeito Agora eu te taco E aqui eu me destaco Meu papo não tem furo O muro é cheio de buraco Eu já vi esse fim O muro cheio de buraco cai o galo de Berlim E o meu muro é o muro de canções Mandar o guri para o muro da das lamentações Me lamentei por um futuro ruim Por isso agora impérios erguidos aqui já ruim Se você não entendeu vai com vento O muro cai dentro tinha uma família morando dentro Dentro Mas não fazendo rima Preferiam estar dentro do que estar em cima Porque eles perceberam que sendo teleguiado E em cima do muro você leva em todo lado Mas eu sempre fui o menor inteligente Os caras me julgavam porque eu não tinha mais alta patente Eu acho que isso é uma coisa um tanto quanto indiferente O racismo é foda pelo menos te olho Porque assim posso morrer de frente Então é isso Fechando, fechando, fechando Ae, no máximo respeito eu quero muito barulho Ai muito barulho, ai muito barulho Pensa semifinal Cê é louco hein mano O bagulho tá como família? Aquele jeitão que infelizmente só um passa né? Meu juradozinho 3, 2, 1 Guri avança Para a grande final Mas valeu No máximo respeito Muito barulho para o Gol Barulho para o Bibi E aí